Um quase gol que entrou para a história do futebol virou realidade. Um gol que Pelé não conseguiu fazer na Copa de 70 no México, aconteceu em Marília. O lance do rei do futebol é esse, que ele dribla o goleiro uruguaio Mazurkiewicz na semifinal da Copa, mas não consegue marcar. Bom, ontem, Ícaro do Marília, em lance semelhante, fez o mesmo drible sobre o goleiro do Tupan e, diferentemente de Pelé, conseguiu concluir a jogada com um gol. Muito parecido, né?